Muito bem queridos, sou o Júlio Guimarães e quero trazer para vocês mais uma dinâmica. Essa dinâmica tem o nome de dividindo o peso. Com essa dinâmica você vai conscientizar os membros do departamento a dividir o peso, a não deixar um levar carga sozinho. Essa é uma dinâmica muito simples, fácil de fazer, divertida, vai dar uma canseira no povo. A princípio, mas ela vai fazer com que eles reflitam que não é fácil levar sozinho o fardo nas costas de uma atividade, de um departamento. Nós trabalhamos num grupo de 20 adolescentes. Eu distribuí bexigas entre eles e depois eu pedi que eles escrevessem em cima da bexiga, ali em cima, num departamento que eles acham que é importante na igreja. E eles puseram o nome dos departamentos em cada bexiga e eu pedi que eles lançassem as bexigas para cima, deixassem o departamento em atividade, movimento, esse movimento ele jogando a bexiga para cima, representam o departamento em atividade. Em seguida, o grupo, cada um com uma bexiga, eu tirei a bexiga. Eu ia tirando os componentes, um a um, tirava um e sobrava uma bexiga. Então as pessoas não podiam deixar essa bexiga cair. Eu ia tirando outro, nós tiramos cerca de nove adolescentes, então sobram nove departamentos que eles tinham que manter ativo. Então fica muito difícil porque caía e eles tentavam manter ativo. No final, eu dei dez segundos para que todas as bexigas representando o departamento, nenhum estivesse no chão. Aí você percebe que existem pessoas sobrecarregadas. Uma que carregava três departamentos, outra que vinham, e um ou outro, um departamento só. Os que levaram três sobrecarregados, porque faltou gente para ajudá-los. É isso quando falta, quando tem falta no serviço ou quando tem falta na igreja. Os outros que levaram dois, da mesma forma, sobrecarregados. E os que carregaram um só, que mantiveram aquele único departamento na mão, eu comparei com os egoístas, que só defendem o que é seu e não ajudam o que é dos outros. É muito divertido e dá para você aproveitar bem aí, na sua local de trabalho ou, quem sabe, na tua igreja. Dá uma assistida aí, você vai gostar. Espera uma mechiga, deixa eu falar para você. Espera uma mechiga, e espera o que você acha que é resultante, como mais a potência. Ministério da Adoração. Adorador, aí está. Ministério da Adoração. Adoração. E aí? E sim, é aí sim. Ministério da Adoração. A canetinha passa lá. Lovou. Música, dança. Música. Intercessão. Aí? Intercessão. Lovou. Lovou. Cantinho. Aí? Adoração. E aí? Lovou. Aí qualquer. Lovou. Aí. Quer escrever? Então, aí quem inscreveu o departamento de saúde e saúde e saúde, ou não tem os que inscreveu o departamento financeiro, não tem vários outros. Tá? Agora vocês vão levantar, para todo mundo de perto. Vou tirar a dança mais. Nós vamos fazer quase igual àquela que nós fizemos daquela vez. Vocês vão jogar a bexiga para cima e vão controlar ela. Vocês vão controlar a bexiga. Vocês vão controlar ela no chão. A bexiga não pode cair de jeito nenhum. Tá bom? Então, nós temos vários departamentos. Pode ir? Se você ver que o seu amigo vai cair, ajuda, não deixa cair. Nós somos uma igreja e os ministérios... Os ministérios têm que estar em atividade. Esse movimento, você jogando a bexiga para cima, é o ministério em atividade. Eles não podem parar. Tá bom? E eles não podem cair. Esses ministérios não podem cair. Pode começar. Jogando a bexiga para cima. Para cima, Caio. Para cima. Não deixa cair. Pode isso. Pode ajudar o parceiro. Tira o adolescente do meu. Tira o adolescente do meu. Tira o adolescente do meu. Deixa a bexiga. Sofia, vem cá. Sofia. Vai, tem que tirar o adolescente. Isa, deixa a sua bexiga e vir para cá. Não deixa cair a bexiga. Não deixa cair, ó. Tem bexiga caída no chão aí, ó. Tem bexiga caída no chão. Não é a sua, mas tem que levantar a bexiga. Joga a sua para cima. Ajuda, não deixa a bexiga cair. Não deixa. Yasmin, deixa sua bexiga lá no meio. Deixa. Olha, tem bexiga no chão, hein. Ó, eu vou contar até 10 e não pode sobrar nenhum ministério no chão, hein. Vou contar até 10, hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, parou. Parou. Ninguém se abaixa, ninguém se mexe. Ninguém se mexe, deixa aí. Ninguém se mexe. Tá todo mundo cansado? Qual o ministério tem aí? Qual sobrou para você aí? Intercessão e louvor. Intercessão e louvor. E aí a sua filha? Louvor e ensino. E aí? Vai, vai. Qual que sobrou para você? Intercessão e louvor. Tá, eu deixei. Intercessão e louvor. Sobrou, intercessão e louvor. E aí? Intercessão, hein. E cantina. Aí foi qual? Louvor. Olha aqui, tem ela segurando 3 ministérios. Segura, para a bexiga. Para aí. Pode deixar. Já está no chão, já era. Esse aí já morreu. Pode estar no chão. Aí tem qual aí? Dois louvor? E aí, Rafa? Já louvor. E aí? Então, vocês perceberam? Vocês perceberam que no comecinho estava fácil? Porque esse pessoal estava ajudando. Para. Para vocês duas. Esse pessoal aqui estava ajudando. Está vendo esse pessoal aqui? Enquanto foi saindo um por um e vocês foram sobrecarregando. Está vendo? Ficou um com três ministérios de uma vez só. Para não deixar, ainda sobrou ministério no chão. Ministério que morreu. Que parou. Agora pode sentar no lugar de vocês. Vocês viram que a igreja, nós temos vários departamentos, vários ministérios. E todos eles precisam da cooperação de todos. Se a pessoa fosse um pastor, só se cuidasse dos adolescentes, das crianças. Então, se a pessoa fosse sozinha, virasse pelo amor, só se perder é bom. E é um bom pessoal, cada um tem uma vez, está dividido.